Sexta-feira, radar entrando no ar neste dia 17 de abril, sexta-feira, para mim particularmente sempre é um dia muito bom porque tem radar, também é o dia que eu apresento o meu programa Sexta Básica na FM Cultura 107.7 das 10h da meia-noite com raridades da música brasileira, também black music, sempre também com convidados. Hoje tem a Clarissa Mombelli que vai estar fazendo um som ao vivo no meu programa de rádio aqui na FM Cultura. E depois também geralmente eu saio para botar um som aí pelos bares da cidade. Mas voltando ao radar desta sexta-feira, a gente vai curtir hoje uma matéria muito legal sobre um projeto chamado Futebol Social Clube que vai além do esporte. E claro, música ao vivo. Hoje quem se apresenta aqui mostra as suas composições é a banda Revolsônica que está lançando, o EP lançou há pouco tempo e hoje vão estar mostrando os sons desse EP no radar. Vamos de som, Michel? Vamos nessa! E aí Baby Cansei de ter que escutar O mesmo papo reto e longo chato de você querendo julgar Então sei se posso acreditar Que nessa vida toda alguma coisa um dia ainda pode mudar Sei que há formas pra enxergar Sei que há formas pra enxergar Sei que há formas pra enxergar Pra ver o mundo está do olhar Seja o que você quiser ser Pois nessa vida pouco importa o que os outros vão pensar de você Ninguém Do mundo igual a ninguém Em cada universo um modo certo único de se parecer Sei que há formas pra enxergar Sei que há formas pra enxergar Ver o mundo está do olhar Sei que há formas pra enxergar Trauma Sei que há formas pra enxergar Sei que o mundo está do olhar Sei que há formas pra enxergar Sei que há formas pra enxergar Sei que há formas pra enxergar Tchau. Legal, esse é o som da Revolsônica, rapaziada, mostrando suas composições. E essa música foi que vocês foram vencedor do quarto festival de música da Juventude ano passado, é isso? Não, não, é uma outra, tá no nosso EP anterior que a gente lançou. Essa é a do novo EP agora. Ah, certo. Essa é a página de título do último EP. Do EP, certo. Cara, e aproveitando a minha confusão aqui, mas entrando no assunto já, como é que foi a experiência de participar desse festival, o que que rendeu pra vocês também? Cara, foi uma experiência única, assim. A gente, na verdade, vinha vindo de um recesso da banda, né? A banda já tava em recesso fazia dois anos, a gente tinha parado por tempo indeterminado. Aí eu fiquei sabendo do lance do festival, enfim, né? Escrevi a música, né? A canção que a gente já tinha gravado antes, né? E a gente não tinha lançado ainda, né? Era pra ter lançado no EP, a gente acabou não lançando. E eu escrevi e a gente acabou ficando entre os 12. De 260 inscritos, a gente acabou ficando entre os 12 selecionados. Aí foi a apresentação dia 12 de outubro lá na Opinião, rolou muita banda boa, pessoal que participou junto também, muita coisa boa. E pra nossa surpresa, no final a gente acabou ganhando, né? Que bom, hein, cara? Nem a gente esperava. E qual é o prêmio disso? Se gravaram alguma coisa? Como é a premiação? A gente ganhou uma quantia premiação em dinheiro, né? Certo. A gente investiu um pouco na banda, com o equipamento. E também a gente tá acertando alguma coisa de gravação, mas a gente tá conversando com eles. A gente tá começando a rolar, então. Certo. Cara, e como é que essa experiência de participar de um festival ser avaliado por um júri, né, cara? Como é que vocês sentiram isso? É, rola uma pressão, né? Ele veio pra falar com ele. A mais aqui? Ah, na hora é uma coisa totalmente... dá uma adrenalina forte, mas... Enfim, é... muito legal. O pessoal de Jurado lá tinha uma galera bem experiente, né? O pessoal da música nativista, tinha pessoal também ligado ao hip-hop também como jurado. O próprio secretário da cultura também era o jurado. Ah, o jurado, um júri bem diversificado. Cara, vamos curtir mais um som aí, depois a gente bate mais um papo aí sobre a trajetória musical de vocês. É isso que a gente ouve agora. Agora a gente vai adiar as horas. Vamos nessa, então. A gente vai adiar as horas. Cedo vou partir, as horas vão sem giro, como apenas mil. E você não soube agora, venha refazer a nossa história. São memórias de tudo que já foi meu bem. Quanta falta de assunto em tudo sem querer. Teu alarde foi paidade, só me fez sofrer. Cedo que senti, não posso mais sentir que nada aconteceu. Cedo vou partir, as horas vão sem giro, como apenas mil. Cedo vou partir, as horas vão sem giro, como apenas mil. São memórias de tudo que já foi meu bem. De volta com o programa Radar desta sexta-feira, faltando agora aí 18 minutos para 7 horas, aonde estamos ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE. Tu confere agora uma matéria sobre o Social Futebol Clube, que é um projeto que ensina futebol há mais de 10 anos aqui em Porto Alegre. Confere aí. Que esporte e educação andam sempre lado a lado, a gente já sabe. E aqui na Vila Safira, não é diferente. Jovens de 7 a 14 anos se encontram no turno inverso da escola para aprender sobre cidadania e jogar um futebol. O esquema tático do Futebol Social Clube é o seguinte. Guri matriculado na escola, com notas boas, sem falta e com bom comportamento, é titular do projeto. É claro que a gente vai ter que conferir esses pré-requisitos. Com a palavra, os jogadores. E como é que tu tá na escola? Bem? E esse é um dos pré-requisitos para poder fazer parte aqui da escola? Tem que estudar? Ah, sim. E não pode faltar aula. Se faltar aula, não vem nos treinos. E como é que tá na escola? Eu estou bem. Estou no sétimo ano. Nunca rodei. E sou um menino muito estudioso. É, na concentração, tá tudo certo. Mas antes da partida, quem explica o esquema tático e o objetivo do jogo é sempre ele. Com a palavra, o professor. O foco prioritário do projeto é a formação do menino. E daí, junto com o pai e com a mãe, a gente, de comum acordo, assim, porque a gente conversa muito com os pais, os pais são muito presentes nesse projeto. A gente vai tomar uma decisão. O que eles mais gostam de fazer é jogar futebol. Mas assim, eles já nos mostraram durante esses anos todos aí que a escola também virou prioridade. As notas dos meninos boas, a evasão escolar de zero, zero. Então isso é gratificante. É uma extensão. Escola, casa, projeto social da EsporteCorp. A gente tem um trabalho mais social, que é no aspecto de educar as crianças, né? Pra eles terem um futuro melhor. Regras esclarecidas, time pronto, começa a partida. Aqui é bola no chão, nada de empurrão e uma regra importante que deve ficar clara. Palavrão no meio do jogo? Falta. As mesmas regras do jogo e os ensinamentos dos mestres devem ser aplicadas também no dia a dia na comunidade. A comunidade é presente, a comunidade ajuda quando tem uma festa, a avó se põe à disposição pra fazer um galetinho, alguma coisa e tal. Então é uma união. É uma extensão. Escola, casa e o projeto. Sendo que onde a gente tem... E aqui no projeto o que acontece? A gente não faz nada mais de seguir a educação que a gente teve em casa, recebeu em casa e passou pros nossos filhos. E graças a Deus eles conseguiram assimilar, porque eles são meninos bons. Os milhares de jovens que já passaram pelo projeto aprendem que aqui o que importa é o futuro. A vitória não precisa ser necessariamente na partida, mas na vida. O nosso objetivo alvo aqui é formar o cidadão. O futebol, handball, vôlei, futebol, enfim, todas as atividades que a gente tem aqui é uma forma de extração. São jogos educativos também. A gente tem alguns jogos educativos que obrigam eles a pensar, a se assinar rápido, o que vai ajudá-los na escola. Tudo isso funciona aqui, mas o nosso projeto alvo é que ele se torne um cidadão. Um já quer pra fazer educação física, o outro quer ser administrador de empresa, o outro já quer... Ele diz que vai ter uma escolinha de futebol, então ele tem sonhos. E quando tu vê os sonhos deles, eles falarem pra ti, tu fica muito contente, fica gratificado com isso. Porque eles já estão pensando lá na frente de ser um professor, de ser um advogado, alguma coisa. E eles vão ser. Até porque eles estão estudando. E alguns vão ser jogadores de futebol. Vão ser, já tem alguns que saíram do projeto, do projeto aí que nós temos. E outros que estão a caminho, que estão nos clubes. As pessoas vêm aqui, olham, gostam e levam o menino. Então, não é o nosso projeto alvo, mas também, se acontecer... E com essa humildade dos professores, o projeto segue realizando os sonhos. Qual que é o teu sonho, Renan? Ser jogador de futebol. Tu acha que aqui vai estar te ajudando a realizar? Eu acho que sim. Que eu vou aprender muito sobre esse esporte e vou saber jogar direito, né? Que legal esse projeto, né? Mesmo sem ter essa pretensão, né? Diretamente de levar jogadores aí pros clubes. Um nome que saiu importante já aqui do futebol gaúcho. Yuri Mamute, que saiu desse projeto e joga hoje no Grêmio. Voltando aqui pra Revolsônica. Vamos conhecer um pouco mais, então, do trabalho dos caras, a trajetória de vocês. Começaram quando, cara? A gente começou em 2005. Coisa de guria mesmo. Ruria. Pessoal gostava de rock também. Ia pensar na sua hora de semana e a gente acabou... Começaram a criar músicas próprias, né? Com a cover próprias. Desde o início, só música autoral. Desde o início, música autoral. E daí os registros musicais de vocês? Logo depois já gravaram alguma coisa, né? A gente tem algumas demos aí, bem no início, na década de 2006, por aí. Coisa que a gente não chegou nem a usar muito, assim. A banda vai amadurecendo com o tempo, né? Tu começa com um som bem mais simples, né? Mais cru e depois tu vai evoluindo um pouco mais, né? Mas um pouquinho antes de vocês darem a parada que tu falou no primeiro bloco, vocês chegaram a gravar algumas coisas e acabaram não usando, né? Como é que foi essa história? Sim, foi. Foi até na nossa passagem no Radar, em 2011, aqui também. Foi quando a gente tocou aqui pela primeira vez. Logo após isso, a gente ia lançar ICP com esse material que a gente acabou lançando em março desse ano agora. Certo. E, é claro, algumas músicas acabaram ficando de fora. Mas aí a gente resolveu aproveitar, né? A gente já tinha gravado já, então. Aí... E esse material que vocês lançaram agora em março, esse EP, você não fizeram físico? Só tá pela internet disponível? É um EP virtual. Que era um material que a gente já tinha gravado, né? Qual a gente não queria acabar não usando, desperdiçar, a gente acabou lançando um EP virtual. E já estamos gravando, e agora sim, com músicas novas. Que é essa que a gente tocou agora há pouco, que é as horas. E é que a gente vai tocar a seguinte agora também. E pretende lançar quando aí? Um álbum completo que vocês querem fazer? Não, a gente não tá pretendendo lançar álbum completo. Certo. A gente acha que funcionam melhor as coisas pela internet ainda, né? Mas claro, a gente vai fazer físico desse EPzinho agora que a gente vai lançar. Umas três, quatro músicas por aí. E assim a gente vai indo, né? Cara, e nesses dez anos de banda mesmo, com esse intervalo, vocês trocaram a formação? Trocou a proposta da música? Trocou, trocou. É, a gente teve esse problema desde o início, né? A gente tinha inconstância de... O pessoal às vezes decide fazer outras coisas, né? Então acaba se desligando da banda. E essa formação aqui não é a que a gente tocou na opinião, né? A gente tocou no festival. Dessa formação é só o Nicholas que tá. E acabou saindo o Batera e o outro batista também. Você tem uma história aí com outra banda que vocês estão trocando de integrantes? Você rouba o instrumentista de uma banda e vocês vão lá e roubam novamente? É, o nosso antigo guitarrista que começou com a banda no início, que é o Wizz, ele toca na banda com o Carlos também. Na verdade, ele foi pra Ocafones, né? Que é a banda dele. Foi primeiro e agora a gente tá comprando de volta. Já que pegaram o guitarrista, vão catar o baterista pra nós aqui, já é. Legal, cara. E me diz uma coisa, videoclipes, estão preparando alguma coisa? Sim, sim, a gente já vai... Vamos começar a fazer um clipe agora, na sequência já. Certo. Aí no Face, lá nas redes sociais, a gente vai tá informando o pessoal daí que seguir até. Quem quiser seguir a gente, tem Instagram, tem Facebook, Twitter. Já tá na tela aí também os contatos de vocês. Isso, é. Se o pessoal quiser seguir, tem o Bandcamp que pode baixar o EP esse também nosso. Cara, quero agradecer a presença de todos vocês no programa Hagar aqui. Agradeço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos de som. Vamos lá. 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 E querer mais Arriscar um zinho ou tanto faz Vou perder a aposta pra ganhar E faltar de novo irá soprar Sinto tanto pelo que eu sentia Já não sinto Desde o que alguém me fez mal Longe de mim Nossa memória ficou em um dia Perdi nas horas e nos finais E do que estou em noites tão vazias Perdoa as cartas e música Perdoa as cartas e música Perdoa as cartas e música Suas histórias pra contar No fim de tarde cais do porto em paz Nada irá voltar e nem mudar Sinto tanto pelo que eu sentia Já não sinto Desde o que alguém me fez mal Longe de mim Nossa memória ficou em um dia Perdi nas horas e nos finais E do que estou em noites tão vazias Perdoa as cartas e música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri